é isso aí voltamos é então você sabe o que eu acho é a maldita é a minha operadora aqui que eu uso que costuma fazer um restart nesse horário porque é sempre nesse horário e aí dou um glass foi só a minha internet que acabou reiniciando aqui meu amigo fazer uma science machine só para fazer uma maldita de uma pá porque eu achei muita coisa aqui que eu tenho que tirar com o papo aqui eu tenho que colocar a platinha no dólar melhor que o lobo Estou deslágico por causa disso. Haters vão ter que cair. Bom, eu vou desenterrar um monte de berries aqui no chão. Um monte. Esse personagem é tudo ruim. Esse é errado. Vocês continuem pegando esterco, hein? Manure. Isso aí. Em outras palavras. E façam as panelas de cozinhagem. Eu vou fazer a barreira. Eu sempre tenho que fazer isso. Eu só tenho o toque. Meu Deus, eu achei muita, muita coisa. E o pior é que não é a cidade dos... dos porcos ainda. É só aquela... É uma mini vida aqui. Sem o... Sem o rei. Isso. Engraçado porque eles têm o porco do pântano aqui. Uma cabeça de porco do pântano aqui no espeto. Mate as tribos inimigos. Se alguém conseguir uma icebox também, seria extraordinário. Eu tenho um monte de coisa perdendo aqui, ó. Ué, é só você ir lá em cima e perder um bastante semidade. Ah, você achou as graves, já? Já. Tem na parte de cima. Direito. Em vez de entrar na bifurcação que leva pra nossa base, vai pro outro lado. Você já encontraram com o borge dessa plantinha, a plantinha aqui da fruta? Não, nunca achei. Nossa, fica quebrando essa plantinha aqui meio louco, até ele aparecer. Você vai ver que legal ele é. Naquele dia que eu morri, apareceu ele. Foi ele? Naquele dia, não sendo hoje. Não foi o Trinch, não? Foram os dois. Foram os dois? Só que o... Esse aí que eu tô falando não atapou não. Ele manda o... Ele manda o... O filhote dele. É isso aí. O Aki gravou isso. Isso o quê? Ele passou por ele. Alguém mais quer aparecer na chamada aqui. Eu acho que eu não gravei, não. Ele não atacou não. Ele passou longe. A fome desse personagem. Opa! Achei aranhas! Ah, isso é bom. Porque na verdade tem um monte de gente falando me de rua. Ah, mas eu não tenho espaço pra pegar as teias. Nossa, tem muita aranha. Não consigo matar. Deixa eu correr. Faz essas comidas aí que estão quase acabando. Ah, mas eu queria cozinhar elas. Tudo é carne. Tem graveta aí? Cara, graveta é uma coisa que eu vou precisar também. Eu não tenho. Escalho, Weck. Meu Deus! Tá caindo um avião aí? Nossa Senhora! O que tá acontecendo? Muito retorno, Malcom. Muito retorno. Você colocou o cara na... O Malcom na chamada? Coloquei. O cara pediu. Gente boa. Quem é Malcom? Malcom X. Eu não colocado. Aí o cara não fala nada na chamada. Malcom, hello there. Deve jogar mal. Jogador de low que faz essas coisas. Lucas Leme ficou com medo de perder a Kay. Estou voltando para a base. Se alguém conseguir teia boa. Se não conseguiram. Vem comigo. Depois eu te explico. Eu preciso de graveta. Tem que fazer uma paz. Fica pegando os gravetas. Se eu deixar perto da base. É, eu vou ter que fazer isso. Uhum, uhum. Se eu não morrer de fome antes. Fome? Esse personagem perde muito fome. Perde muito rápido. O objetivo do jogo é não morrer de fome. Ele é todo ruim. Deixa eu ver. Deixa eu plantar aqui. Ah, boa. Mas pelo menos a gente mata. Cuidado para não se confundir com a Steam do Vitor Lopes. Quando for inviato. Cuidado para não se confundir. É, vai que é, né? Tu, 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 tu. Você vai precisar de muito cocô. Para botar todas essas... Barrels. Ah, não precisa colocar em todas. Lembra desse negócio do toque? Ah. Tem comida aí? Eu tenho bastante aqui. Preciso de qualquer coisa. Vem cá, estou na base. Vou morrer em um. Tá aqui agressivo? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Não achei jeito. Ah, eu vou morrer, vou morrer. Não, não, não. Foi não, dá cru pro cara. Coitado. Mas era o que eu tinha. Aqui, ó. Tem mais duas carnes aqui que tá perdendo aqui, ó. Cara, personagem ruim. Eu vou... Isso é ruim. Bom, minha sanidade tá alta. Eu vou atrás das graves. Onde é mesmo? É, não. Segunda perucação, vai pra cima. Ó, tem... Tem um... Umas traps aqui, ó. Tenta pegar coelhos. Segunda perucação, vai pra cima? É. Qual segunda? Não, seguindo. Tá vendo aquela perucação pra vir pra base? Vai pra cima. Aí se encontra. Aí pra cima esquerda. Bom, eu não... Eu não... Pra cima esquerda? Eu não tô entendendo, mas vamos lá. Tem a base, eu vou pra direita. Na estrada. Até poder subir. Aí você sobe. Aí você sobe e vai pra direita. Então, beleza. É pertinho aqui, então. Galera, juntem o esterco, hein. Sempre. Até porque a gente tem que fazer mais... Eu deveria fazer uma bug net aqui. Agora vai. Tem graveta, hein? Não, eu tenho poucos gravetos aqui comigo. Eu quero fazer a panela. Continua subindo. Aí tem uma bifurcação. Continua subindo? É. Tá bom. Não, não, não. Vai pra esquerda, esquerda, esquerda. Na bifurcação, vai pra esquerda. Não, vai pra... Não, não é pra ir. É pro outro lado. Deu no... Deu no Ablo. Na quem? De que é isso? Uma mulher bebe água, em alemão. Eu gravei essa frase. Aí depois chega um lugar que ou vai pra direita ou desce. Não, cara. Aperta o mapa. Apertei. Agora tem que esperar pra lá e ver pra esse outro. De repente você tá. Não, não acredito que eu não... Aqui. Ah, cara. É a bifurcação pra baixo. Não é só a bifurcação pra cima. É... Sabe onde fica... O caminho do spawn? Se você for pro spawn, você vai indo pra cima que você encontra. Do spawn pra cima. Não aí. Ah, do... In-spawn. Eu só quero o quê? Do spawn. Lá embaixo, se eu for pra lá... Eu vou pra cima. Tá, entendi. Vou falar que eu não tô fazendo nada. Vou pegar uns gravetes aqui. Grave é até importante. Ah, eu achei o cachorrinho. Que cachorrinho? O baú do cachorro. Ah, o baú do cachorrinho. Aqui, ó. Aqui, ó. Cadê? Focou. Isso me lembra o baú do cachorrinho. Caramba. Cadê? Deixa eu... Aqui, ó. Pega aqui, ó. Pronto. Lá no portal. Vem de ir pra cima ou vai pra esquerda? Tá. Não, vai indo pra cima. Vai ter uma hora que você tem que ir pra esquerda. Tem ponto. Eu achei um monte de aranha aí pra direita. E eu vou botar fogo nisso aqui? Eu não tô dando nenhum fogo, então... Oh! Wow! Mais um balrog e toma. Cadê aqui, balrog? Sai, balrog. Baldog. Mais balrog. Mais legal. Você tá preso nas... Nas árvores. Se eu sair andando, ele... Me teleporta. Escura, escura. Não! Nossa, quanta... Quanta aranha aqui pra cima. Baldog. 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 Vem cá, Baldog. 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 Ah, ele parece que eu saí dos lados. Da lado. Mano, é ela que tá aqui. Felson was killed! E morreu. E morreu. Felson! Não morra. Mas, cara. A acertabilidade mesmo é que uma dona não foi tão boa. maldita. Au! Ok. O olho do meu balrog ainda tá aberto. Então, coisa que ele tá vivo. Felson, vem até mim. Que eu consigo te ressuscitar. Eu até vou fazer um item aqui. Ou desconecta e vem com outro personagem. Não adianta, não. Não adianta. Ou desconecta, muda o nome da Sushin e vem com outro personagem. Hum. Tem comida na panela. Não é difícil achar uma gearbox. Se alguém quiser ir pegando grass, eu agradeço. Pegando o que? Grass, grass, grass. Deiramos. Isso aí. Será que algum dia você vai usar o mesmo mapa em duas lives seguidas? Hum. Em algum momento, talvez. Talvez numa que não saia todo mundo morto, né? Tipo isso. Vai subindo, aí não tem como. Tem que ir pra esquerda, ok? Eu já morri. O que são as coisas? Opa. Achei... Achei... Não. Eu não entendo. Eu tô no portal. Eu tô lá no portal. O que que eu faço? Portal. Cima. Então, estamos falando. Pra cima. Ah, você tá no portal? Você tem que ir pra cima. Você tá ligado onde você entra? Começa a entrar no spawn da nossa base? Ah. Em vez de você entrar naquela entrada, você sobe. O que é isso? O que que tem aqui embaixo? O que que tem um monte de fantasma atrás de mim? Sei lá. Ah, mexeu no túnel? Eu não. O Felson deve ter algo a dizer. Olha agora as caixas pra sempre, Felson. Cadê? Acabou o bioma pra cima. Eu vou pra esquerda. É. Mas vai seguindo da estrada. Vixe, estrada. Eu ia sair da estrada. Ah, ele já... Ele tava cavando aqui. Tá bom. Entendi. Nossa, um péssimo guia. Achei... Dá pra fazer... Achei... Engrenagem. E aí? Então faça a Xbox. Eu sobrevivei. Ovo? Eu quero. Corre! Corre! Cachorro, não é? Cachorro não, é? É. É mesmo. Opa, pega um ovo de Taúdo. Peguei. O que que você fazia? O bicho é velho só. Definitivamente é cachorro. Bora pra base. Venha, Felson. Bora na base. Tá. Por que foi o filho da mãe que fez isso? Cachorro, cachorro. Esses bichos dá medo. Eu preciso de um ouro. Ouro? Eu tenho aqui. Tem uma geladeira. Aí, ó. Conseguiram um gearbox? Consegui uma. Vou começar a colocar coisas... As pedras... Eu só tenho a... Não, eu quero essas pedras também. Boa. Cachorro, cachorro. Não quero morrer de novo. Eu quero ter um... Não quero morrer de novo. É meu. Eita, meu. Só porque você teve que o arco pegar. Você errada. Olha, cachorro. Corre! Corre, mas... Corre! Corre, corre! Não, Felson, corre! Eu não fiz lança. É tão chato jogar sem ter a barba crescendo. Vou fazer uma anonação. Eita, cachorro! Eu quis. Eu não coloquei aí. Hum... Tá. Deixa eu cozinhar umas coisas aqui. Cadê a... Ah, cadê? Ah, panela. Tamanho do mundo aqui no meio. Tudo... Olha, crepe. Eu guardei as... As frutinhas. Vou pegar... Vou tentar pegar. Ah... A outra engrenagem. Se eu sobreviver... Eu quero uma bug net. O que que falta? Hope. Tem uma bug net. Alguém tem... Grease aí? Eu não sei porquê. Sempre que eu vejo... O item da bug net, Eu lembro da minha internet. Da minha... Do meu provedor de internet. É, assado, né? Ah, e faltou pedra também. Eu guardei minhas pedras. Deixa eu pegar. Vou guardar minhas pedras. Alguém dá minhas pedras. Eu tenho outras. Tá bom. Vou colocar umas sementes aqui na Icebox também. Quando precisar plantar. Opa, um negócio de viver aqui embaixo. E vocês não são bichos. Não mesmo. Vou até ativar. Madeira por aqui. Não dá pra ativar. Opa. O que que tem nas cestas aqui? Tem pedra aí? Ah, tem. Aqui, ó. Jogando no chão. Não vai dar nada. Dou até maior que louco. Lucas Leme. Ele tem que comer madeira, é verdade. Que é o Lemezito. Certo? Lucas Leme, confirma comigo. Você é o Lemezito? Fica online. Que eu vou tentar fazer troca pra você. Pra gente enviar o item. O que é o Lemezito? Precisa de graveto. Gravetos? Falar nisso eu também preciso. Eu vou atrás das... Vem comigo alguém que eu preciso de alguém pra me ajudar com as abelhas. Eu acabei de chamar aqui no chão. Que tá onde? Onde tem a abelha? Aqui embaixo. É, ali embaixo é a mais próxima mesmo. Vamos lá. Cuidado que é perto dos monstros da engrenagem. É. Lá em cima eu sei que tem, mas... Aqui também tem. Onde foi onde eu achei. Vamos lá. Vamos aqui embaixo. O que atira de longe. Vou precisar que alguém bata. Eu bato. Não, primeiro eu vou pegar as normais. Eu vou pegar as normais. É, pega as normais. Sai de mim. Barragem. Tu me senti tão bem agora. Eu vou quebrar esse aqui logo que eu já pego... Tem outro embaixo. Tá, então... Corre que eu vou quebrar. Corre, corre que eu vou quebrar. Não! Ó o balão, pega o balão. Tem um balão aqui, ó. Se eu não... Não pega um balão, você é um abraço, o balão. É, pega com a rede. É melhor. Peguei. Meu Deus, eu tô quase morrendo. Pior que eu acabei com a minha bugnet por causa disso. Recorrendo, eu vou pedir. Tem outro que vir pra baixo? Cadê? Tem, aí. Acabou a bugnet, eu só peguei três. Alimenta com semente que eles ficam vivos. Até conseguir outro. Ai, vou morrer. Corre, corre, corre. Corre, corre. Ah, mas eu consigo fazer outro. Cadê? Cadê? Cadê meu? Ah. Eu não consigo convidar você pra trocar. Droga. Consegui. 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 Sai. Quase morri, maldito. Sai de mim. É o pior personagem. Não. Você reclama muito, saco? O melhor personagem que tem o incrível poder de... Balões. Que pode fazer... Ah, eu tenho corrente. Hum, bom de vida. Eu tenho 17. Bom de vida. Cara, que cagada, hein? A parte boa que tem um negócio pra viver ali em cima. Já tem pronto? Já. Aquele aí que vem no mapa. Ah, sim. Coloca uma receita com mel. Aí quem pegou o mel? Eu peguei, mas eu vou fazer pra mim. Deixa um pra mim. Um mel só. Eu deixo. Eu preciso... Eu posso fazer um... Eu preciso de berries. Tá, ok. Boa. Boa. Vamos chugar, então. Achou o dog? Vamo 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 Meu Deus Poxa, eles tão viram cachorro Foi Apergantar Foi, foi, foi Onde que ele tá? Ah, aqui do lado Aqui a A colmeia, a O mel Aqui O machado reclama Opa, já tem quatro Negócios, não gasta o mel não Por quê? Pra fazer o negócio de Ah, não, tá aí, eu posso fazer uma coisa melhor também Uau, você já tem quatro abelhos Você não faz o negócio de Vou fazer Estou recuperando vida aqui Aproveita e mata essa abelha Não tem mais, não serve pra nada A abelha vermelha Aceita Ah O convite pra troca E não esquece de confirmar pro e-mail Ah, mas você não precisa enviar como troca não Você pode enviar como troca Verdade, manda o seu e-mail pra mim no Ele Ele morreu Ele morreu Eu acho que eu não tenho mais condição de fazer Tem pronto, ele disse Ah, é verdade Ah, não, eu tenho sim Mas já que tem pronto, uso pronto Não sei onde tá Acabei de recuperar a vida Não quero É... O que que eu ia fazer mesmo? Vou deixar Ah Ah Eu ia precisar de um papiros pra alguma coisa Eu preciso de madeira, se alguém tiver Não, vou atrás Assim que amanhecer Eu vou atrás de borboletas Aqui tem... aqui onde? Acho que ele tá do lado do porco Oito de vida Onze, melhorando Aqui onde? Madeira A direita, a direita Tem uma abelha brava aqui também Tem uma abelha brava aqui também Holy Crap, tem um monte Ele desmatou tudo aqui Ele desmatou tudo aqui Ah Pum Tom de sanidade Cadê a cartola quando se precisa dela? Ah 2 pergunta Pum É Não, cara, como assim o cara tá com misericórdia? Onde vocês querem que eu coloque o negócio de abelha? É melhor... Onde tava o que a gente quebrou? Onde vem a casa do povo? Onde tava o que a gente quebrou? Uaca, se você não for usar esse negócio, eu quero, tá bem? Que negócio? O ovo. Ah, o ovo? Ah, tá. É porque eu tinha esquecido, sinceramente. Entre ti fazendo outras coisas aqui. Onde que a gente quebrou, hein? Foi aqui? Tem um monte de abelha má. É, mas não tem flor nenhuma, né? Eu peguei todas. Nossa, é mal, hein? Ui, abelha, abelha. Vou tentar pegar umas borboletas aqui. Cadê as borboletas? Caraca, não sou com meteoro? Como assim? Caraca, não sou com meteoro? Como assim? E aí? E aí?